3, 2, 3, 2, 1 Vida de cal, dormir com pulgas no colchão Vida de cal, a ter as voltas ao patrão Vida de cal, a ter as voltas ao patrão Vida de cal, a ter as voltas ao patrão Vida de cal, a ter as voltas ao patrão Vida de cal, a ter as voltas ao patrão Vida de cal, a ter as voltas ao patrão Vida de cal, a ter as voltas ao patrão Bater com os cornos do chão E ainda por cima fora Ser esmagado por um caminhão Vida de cá